Então, gente, eu vou fazer amarrado a madeira. Como é uma estrutura que vai ficar dentro do tipo, então não tem necessidade de ser assim comigo, né? O importante é estar por fora. Cadê a mesma madeira? Olha, esse aqui é um projeto onde eu vou fazer, vou filmar todas as sequências. Vou filmar toda a sequência. Toda a sequência vai ser filmada. Toda semana eu vou postar um vídeo do projeto do andamento e fazê-lo, né? Esse daqui, como ele vai ficar no pedestal? Para envolver o tamanho, eu vou ter que fazer aqui, seis, nove centímetros. Vou ter que fazer essa estrutura, esse Jesus, nove centímetros no chão. Então, ela tem que arrumar alguma coisa aqui que tenha nove centímetros. Acho que um tijolo, depois eu faço um detalhe. Vou fazer em cima dessa boa estrutura. Aqui tem um barulhão de uma máquina quente, mas vai fazer assim mesmo. O que eu faço, é que eu faço um barulhão de uma máquina quente, que eu faço um barulhão de um barulhão de uma máquina quente, que eu faço um barulhão de uma máquina quente. Agora, da cabeça do Jesus, até aqui onde eu vou fazer uma base, eu vou fazer uma base, uma cruz aqui. Tomara que esteja conhecida ali, vamos ver. Então, essa base vai estar mais ou menos aqui, daqui até a cabeça do Jesus tem quatro. Então, seis vezes quatro, vinte e quatro. Estou achando um pouco. Vinte e quatro. A estrutura. Vou fazer uma estrutura. Aqui a cabeça. Aqui tem que ter vinte e quatro. E como ele vai ter um metro e oitenta. Então, um metro e oitenta tira vinte e quatro. Menos vinte e quatro. Quatro chegando dez, seis por aqui para o espaço. O espaço. Sete tiradores e fica cinco. Então, um e cinquenta e seis. Daqui desta base, que não dá não para filmar, que a câmera estava ruim. É muito perto. Vai ter que ter 1,56, 70, 1,40, é 1,56 para ele, mais 16, 50 e 6, então vai ser aqui que eu vou fazer a estrutura do ombro, aí eu vou ter que espregar isso aqui, a largura do ombro, aqui tem, a base vai vir até aqui, até aqui assim, tem, 7, CD7, 42, vou ter que transar um negócio aqui com 42 centímetros, 42, vocês vão acompanhar passo a passo, certo? Bem aqui, eu vou amarrar, porque a coisa amarrada fica mais firme, ele não solta, se pregar, ele vai despregar, azeite e amarrar. Isso aqui vai estar dentro da estrutura, então não tem necessidade. não tem necessidade de ficar bonito, depois é só uma estrutura para ele poder trabalhar. e depois a gente termina, isso aqui fica lá dentro. Lembrando que eu já fiz o trabalho desse. Eu vou cortar sobrando ponta, porque quanto mais ponta sobrar assim, melhor vai ser porque a gente vai envolver o espuma expansível. Então quanto mais chato eu tiver, melhor é. que significa que eu vou ter que agarrar ele, vocês vão acompanhar o passo a passo mesmo. vai ser um vídeo chato, mas pelo menos vai ficar registrado milimetricamente, né? Vou fazer uma estrutura aqui para ele ficar distanciado aqui um pouco, não. A parede. Eu já fiz o outro Jesus aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Deixa eu ver como é que eu faço para... Vou ter que colocar essa coisa assim. Vai ficar praticamente nas costas dele mesmo, né? Só que tem que ter um espacinho assim para ficar dentro dele. O que poderia ser para dar um espacinho? Já está ficando meio escuro. Acho que vou ter que deixar o vídeo para a próxima. para eu fazer uma espuma. Vou ter que estar aqui. Vou ter que estar aqui. Vai ficar um espacinho aí. Vou tirar uma espada. Depois que tiver mais ou menos começando a fazer, daí eu fixo de outro jeito. E aí, eu vou deixar o outro lado. Depois que a gente tiver a base mais ou menos assim, a gente desamarra e monta outra melhor suporte. Pelo menos para começar, tem que ter um... Já tem que ter uns trepes no dedo aqui. Já começou os acidentes do trabalho, né? Já é mais que o dedo, né? Sangue. Aí. Agora tem que sair um... aqui... Desse ângulo, né? Só que aqui. Mais um braço, depois eu vou fazer o ovinho pra baixo. O ombro dele vai ficar um pouquinho aqui. Então, eu acho que já é ele. Na cabeça dele. Não posso esquecer o detalhe. O que é quase. Seis. Amor, é um eu e quarenta, é um eu e oitenta. Amor, é um eu e oitenta. de mais 30 centímetros de 40 por 50 por 60 ou 70 de novo 70 40 mais 40 o que vai ser a altura que vai ficar a cabeça de Jesus eu posso esquecer disso do topo da cabeça até o queixo tem 45 45 vezes 6 125 35 5 vai 3 6 vezes 4 24 24 25 27 27,5 25 25 25 25 28 30 31 31 32 32 32 32 33 34 32 32 33 33 34 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 41 Então, gente, eu vou ter que parar o vídeo porque está escurecendo. Está escurecendo. Vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso daí. Tá. O vídeo está aparecendo. A câmera está muito perto. Então não está dando para a gente mostrar tudo o que eu queria mostrar. Eu vou ver se eu posiciono essa câmera de um outro ângulo, um pouquinho mais pra lá, assim, amanhã. E é assim, gente. O primeiro vídeo do nosso Jesus é isso daí. Eu vou postar toda a sequência. Vai ser uma série, uma playlist escrita assim. Projeto Jesus Crucificado. Vai ser uma estátua que eu vou fazer de material resistente. Tem que ser resistente, tem que ser leve. Tem que resistir o tempo. Vai ficando o tempo. Então, gente, obrigado. Eu assisti o vídeo hoje. Até o próximo.